É o sangue verdadeiro, o meu enganho é o meu bebê, é o meu bebê, quem sabe é? Esse Deus está aí, que você pode sentir, sua glória é o meu senhor cantar, entre agora nesta luz, me conheçando este meu bebê, e tua vinha, você é meu final, vim comigo, meu amor, meu senhor cantar, entre agora nesta luz, me conheçando este meu bebê, o meu bebê, que você pode sentir, sua glória é o meu bebê, que você pode sentir, sua glória é o meu bebê, quando eu enganar, quando eu bato a mim, qualquer anjo é que você vai desistir, a cena é todo o crente, dentro da batalha, e no seu sistema, o meu bebê, que você pode sentir, sua glória é o meu bebê, quando eu enganar, quando eu enganar, tem a ver, a vida é o meu bebê, que você pode sentir, sua glória é o meu bebê, e não, 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 Música 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 Toma a posse da vitória Salve em nome de Jesus Música 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 Pera, pera, pera. Tem profeta aqui? Claro que tem. Quem profeta do céu é um grande nome? Todos nós. Todos nós. Todos nós. Se você tem Deus na tua vida, você tem a palavra profética na tua boca. A palavra, Deus diz Música Música Então você vai dizer para alguém, na tua direita, na tua esquenta Põe a ferramenta Música Música Não prospera! Não prospera! Não prospera! De novo! Toda a ferramenta! Preparada! Toda a ferramenta! Não prospera! Você vai fazer assim, ó! Certo! Toda a ferramenta! 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 Irão perguntar Neste outro aqui Deixar Mas sem você Ninguém vai trocar Toda ferramenta preparada Contra ti Não prosperará Toda ferramenta preparada Contra ti Não prosperará Não prosperará Não prosperará Vestido em todo Uma morada de fogo Já vou te ver Comigo você vai Vem na terra Vestido a tua direita Mas sem você Ninguém vai trocar Quem acendeu? 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 Toda ferramenta preparada Contra ti Não prosperará Não prosperará Não prosperará Não prosperará E canta a língua Toda ferramenta preparada Contra ti Não prosperará Não prosperará Vai prosperará Não 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 prosperará E quem vai tocar? Por isso a minha casa vai ser assim Não não tem nada Não não tem nada Não não tem nada Por isso a minha casa vai ser assim Não não tem nada Não não tem nada Escrição e Legendas Pedro R. Você vai me der voilà, você vai me derrubar Você vai me derrubar, você vai me derrubar Mas em você ninguém vai colocar Essa guerra, meu irmão, se liga, se derrubar É valida e ponte em pé, veja o que meu Deus fará O inimigo vai fugir, sem qualquer reviração Isso é espalho do Senhor, é um espalho de giletar A mesa está preparada, pra você comemorar Porque é o verão do Deus, que é o infernil A mesa está preparada, pra você comemorar 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 Mas é você, que nem vai voltar Aleluia! Aleluia! A mesa está preparada, pra você comemorar 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 A água está preparada, pra você comemorar Daja, pra você comemorar Só a cruz da vida Só a cruz da vida Nada é a cruz da vida Aleluia Que fé boa estará